Ninguém resiste a um cheiro de pão quentinho, né? Agora vamos ver se os tubarões vão se atrair por essa nova modalidade de publicidade que os próximos empreendedores vão trazer. Olá, tubarões! Meu nome é Diego Castro, sou co-fundador e diretor comercial da Premia Pão. Meu nome é Rafael Matos, eu sou o CEO e co-fundador da Premia Pão. Nós estamos aqui em busca de um milhão de reais em troca de 5% de participação da nossa empresa. Olá, hein! Existe uma dor em comum entre todo micro e pequeno empresário na forma de se comunicar de busca de forma barata e inteligente com seu consumidor final. E pensando exatamente nisso, nós da Premia Pão trouxemos a solução. Uma mídia ecológica de alto impacto, segmentada e extremamente barata. A publicidade premiada no saquinho de pão. Com investimento médio de 15 mil reais e um retorno de 3 meses, o franqueado Premia Pão trabalha de casa, no formato home-based. E seu principal trabalho é fazer a captação dos anúncios no saquinho de pão. Do resto, nós tomamos conta. Desde a parte de criação de layout, a produção dos saquinhos. E aí, tubarões! Quem vai abocanhar uma fatia da Premia Pão? Antes de iniciar as perguntas, eu queria que vocês dessem uma olhada no nosso saquinho, uma edição especial que a gente fez para o Shark Tank Brasil. Então, basicamente, vocês são um modelo de micro franquia de publicidade em saquinho de pão. Exatamente. Ele vende a publicidade para negócios locais. E esses negócios locais pagam pela mídia. São impressos 30 mil saquinhos. E esses 30 mil saquinhos, eles são doados para a padaria. A padaria não tem custo nenhum. Então, ela reduz, na verdade, o custo dela do pão, que ela já tem do saquinho. E ela faz o trabalho dela, que é a veiculação dos pãezinhos. E o trabalho do franqueado é fazer o quê? Captação de... Captação de queijo para fazer a publicidade, né? Isso, o negócio dele é fortalecer aquelas empresas de bairro, os micro e pequenos negócios, que querem investir em mídia, mas fazem panfleto, fazem um outdoor, fazem uma mídia de rádio, mas tem muita dispersão nessa mídia. Quanto vocês faturaram em 2017 e 2016? Em 2016 a gente faturou 1,6 milhões. Em 2017 a gente faturou 4,9 milhões. Qual é a margem? A margem de 60%, João. Em 2016 a gente deixou 1 milhão, em 2017 2,4 milhões. Quanto fatura uma franquia média? Ela fatura de 12 a 13 mil reais. Então 50% disso geralmente é o lucro do franqueado. A margem de lucro é bem alta. E vocês recebem o quê? Royalties e taxa de franquia, além da produção, nós vendemos diretamente o nosso franqueado. Quanto é a taxa? Taxa de franquia em média de 15 mil, nós temos 3 opções de franquia. Então a franquia é 15 mil. Mas é uma vez só, não é recorrente, né? A franquia é uma taxa de franquia. Aí depois os saquinhos? Os royalties, uma média de 600 reais mensais. E você tem mais algum ganho, qual é? A produção, nós vendemos os saquinhos para os nossos franqueados a 5 mil. Então qual é a margem que você tem nisso? A 5.190, mas hoje a gente está com margem zero na produção. Exatamente por isso que a gente veio aqui. Hoje a gente quer captar 1 milhão para a gente levantar a nossa fábrica de embalagem de saquinhos. Hoje a produção é 100% terceirizada. Então levantando essa fábrica a gente sabe que a gente pode ter uma margem de no mínimo 15%. E consequentemente, com essa indústria a gente pode também abrir mercado para atender outros parceiros. Você acha que vai ganhar dinheiro com uma gráfica? Investindo em uma fábrica, uma indústria de embalagem. Eu achei de gráficas e fechando, você montar, comprar, colocar, investir dinheiro e conseguir retorno para esse investimento. Todo investimento tem que ter retorno. Eu acho que esse caminho, desculpa, mas está errado. Quem anuncia no saquinho? Todos os micro e pequenos negócios. Então a Lava Jato, clínica veterinária, salão de beleza. Qualquer negócio que já faz um tipo de mídia barato. Eles querem investir 300 reais, 400 reais para estar veiculando na cidade. Mas quanto custa? Então, o anúncio custa em média de 400 reais. O saquinho tem 34 espaços do tamanho do cartão de visita. Eu posso adquirir apenas um espaço do cartão, ou posso adquirir até todo o saquinho. Para mim, uma coisa que me pegou aqui é a poluição. Eu fico imaginando aqui que cabe 10 cartões de visita, aqui mais 10, 20, 25. Como é que eu... Ó, eu tenho 4 aqui, eu já não... Na prática, o valor do investimento é tão baixo que geralmente os anunciantes preferem pegar no mínimo 2 a 4 módulos, como você está vendo aí. Me explica essa informação que você me deu. Em 2017, você faturou 4 milhões e 900. Perfeito. Eu queria saber como você chegou em 4 milhões e 900. Vendendo por taxa de franquia, taxa de royalties. Taxa de franquia a gente vendeu, taxa de royalties foi em 1 milhão e 200. Eles tiveram um bom lucro por causa da taxa de franquia. Exatamente. Por isso que eu gosto sempre de eliminar a taxa de franquia do negócio. Porque é cobrado uma vez só. Porque isso aí não é recorrência. É recorrência se você abrir um monte todos os anos, mas isso, em algum momento, isso cessa. A gente tem ciência hoje que a gente não vai viver pra sempre taxa de franquia. Mas quando o cenário virar, quando o cenário virar daqui a 5 anos, a gente vai deixar de vender taxa de franquia, mas nossos royalties vão estar suprindo hoje o faturamento que a gente tem atual. Agora, quantas franquias cabem? Porque eu acho que isso aqui... Mil. Mil franquias no Brasil. Só mil? Eu acredito que seja bastante. Tipo, eu acho que cabe uma pro município. É. Eu acho que o termo franquia, assim, tecnicamente eu acho que não tá. Ele é como se fosse um vendedor seu, de uma certa forma. Ele vende o espaço em cima já de um padrão pré-determinado. Ele vende e vocês são agência que leia o material pra ele. A gente tem a premiação mensal. E esse é o nosso grande diferencial como franqueador. Como é que é a premiação? Como é que funciona? Então o consumidor do pão vai lá agora na padaria, ele vai comprar o seu pãozinho. E quando ele se deparar com o saquinho da premia pão, lá no topo do saco, tem uma divulgação de um prêmio. Então a gente premia motos, a gente premia um caminhão de prêmios, viagens internacionais, valores altos que ele não conseguiria sozinho dar. Então a gente só dá isso porque a gente tem uma economia de escala. A gente dá uma premiação por mês a nível nacional. Pra quem? Pro padeiro? Pro consumidor do pão. Ah, pro consumidor do pão. A gente criou um vírgula com esse cara. Então esse cara agora vai sempre buscar o saquinho da premia pão. Tem outra coisa, o produto. Gente, eu queria fazer uma pergunta seguinte. A gente tá discutindo viabilidade, franqueada. Vamos falar um pouco do produto. Aí eu fico pensando, ó, eu fico, quanto tempo dura esse saquinho, né? Porque você mudou um papel, você lembra que o mundo tá vindo online com rapidez de Instagram, de Facebook, a coisa toda. A mídia impressa, ela não tá perdendo força. Ela tá ganhando, no mínimo, 7% ela tá crescendo ao ano. A mídia impressa. Qual a mídia impressa é essa? A mídia impressa normalmente é revista e... Tá crescendo 7%? Em que lugar? Também acredito que era. Aonde? Aonde? Em lugar nenhum as revistas estão todas fechando. Enfim, independentemente do fato da revista, o jornal, realmente, hoje tá perdendo um pouco de força, mas ainda tá crescendo. Em termos de investimento. Tá crescendo. Em termos de investimento. Não tá perdendo força e crescendo ao mesmo tempo, não dá. Vamos falar uma coisa aqui. A primeira coisa pra mim que tá me incomodando são os números que você me falou, que os teus números têm que justificar o teu valuation, certo? Certo. Você me disse que o primeiro, em 2016, você teve um milhão de margem, pôs dinheiro no bolso, um milhão de reais. E que 2017, 2,4 milhão de reais. Da onde? Não consigo entender. Eu fiz todas as contas aqui pra ver se eu tava ficando maluca. Mas veja, se você vendeu 50... Vamos falar de 2017? Você vendeu 250 lojas, certo? E só aí são 3,7 milhões. Tá? Tá. Sobrou 1 milhão e 300. Desse 1 milhão e 300, você teve 50% de margem. Não é isso? Me perdi agora. Diego e Rafael, assim, eu acho que vocês estão na contramão do mundo, assim, né? O pequeno, ele vai preferir cada vez mais anunciar nas mídias digitais, nas mídias digitais novas. Ele cresce muito mais exponencialmente, porque ele tem uma base de usuários muito maior. Por conta disso, eu tô fora. Eu tomaria muito cuidado com a velocidade de crescimento. Não estando muito de acordo com o negócio de vocês, eu também tô fora. Mas eu não acredito no papel, infelizmente, cara. Tá? Então, por esse motivo, eu estou fora. Sabe, os números aqui pra mim ficaram um pouco confusos. Eu não tô muito segura dessa margem, desse lucro que vocês dizem que tem. Porque a conta aqui, pra mim, não fechou. Por esse motivo, eu tô fora. Eu acho engraçado, quer dizer, porque vocês sabem muito bem até que vocês foram franqueados e agora vocês estão franqueando, né? Então, provavelmente, tem muita coisa que vocês ouviram aqui que pra vocês não devem estar fazendo sentido nenhum, né? Mas é um negócio que eu acho que eu poderia agregar um pouco de tecnologia nisso, de até ser anunciante nisso, um monte de coisa. Mas vocês erraram no preço. Existe uma ideia pra uma contra-proposta? Ok, mas eu não posso diminuir valor. Esse aqui é o ponto. Tá certo? Eu posso crescer percentual. E vocês vieram com um valor tão alto que também eu não tenho como aumentar percentual que faça sentido. E, em função disso, eu tô fora. Obrigado. Muito obrigado. Tchau. Tchau. E aí, como é que foi? Sobreviveram ao ataque dos tubarões? Sobrevivemos, enfim, mas infelizmente não foi dessa vez. A gente acredita que nosso modelo de negócio é muito bom e tem mudado milhares de pessoas, milhares de vidas e vai continuar mudando. Tchau. 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 Tchau.